Seja criativo, inovador, diferente, venha na New Arts e presenteie o seu pai no Dia dos Pais com esse puff bem legal, diferente. Primeiro, que você pode ter como mais um acessório para que você, na hora que vai ver o jogo, a hora do churrasco, o pessoal pode sentar aqui com toda a qualidade e tranquilidade. Outra coisa, você pode adesivar da melhor maneira, pode ser personalizado a adesivagem. Pode colocar o time de futebol do teu pai, mas você pode armazenar as tralhas do seu pai aqui, chuteira, as coisas do futebol, do escritório, do consultório, do dia a dia, muita coisa legal. De R$120,00 por R$90,00 cada puff você encontra aqui na New Arts. Tem mais, adesivagem, cara, a parede do seu escritório fica legal, do seu restaurante maravilhoso, da sua sala de visitas, dá uma outra cara para o seu ambiente. Então, passa aqui na New Arts, faça um orçamento sem compromisso, vem aqui no José José de Rima 161 e tem mais, você pode ligar e agendar o horário e fazer seu orçamento também, em 362-250-666. Liga, veja os melhores preços e você vai fazer ótimo negócio. New Arts, trazendo qualidade e criatividade no seu dia a dia.